Olá, doutora, doutora, meus alunos da OAB! Estou de volta para a gente comentar uma questãozinha, uma questãozinha de direito do trabalho. Na verdade, comentar uma questão e revisar um ponto que pode ser central e que pode aparecer na prova. As questões não se repetem, a gente sabe disso, mas os temas sim e a ideia pode reaparecer. Então, fica muito atento, a gente comenta e vê as armadilhas da questão aí. Vamos lá, então, diretaço na tela, nossa questãozinha que diz assim, uma questão de 2020. Renato é um empregado doméstico que atua como caseiro no sítio de lazer do seu empregador. Então, a informação que eu vou marcar, Renato é caseiro e trabalha no sítio de lazer do seu empregador. Contudo, a sua carteira de trabalho foi assinada como sendo operador de máquinas. Operador de máquinas da empresa de totalidade do empregador. Então, ao invés de ser como empregado doméstico, foi lá como operador de máquinas. Seguindo, Renato tem receio de que no futuro não possa comprovar a experiência na função de empregado doméstico e, por isso, intenciona a juizar a reclamação trabalhista para regularizar a situação. Considerando a situação narrada e o entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. Vem comigo. Primeira observação quando você estiver fazendo uma prova da FGV para a primeira fase do exame de ordem. Quando no comando de uma prova de direito do trabalho, de processo de trabalho, é claro, especificamente, ele colocar, segundo situação narrada, segundo o que foi descrito, e o entendimento consolidado pelo TST, provavelmente o gabarito vai envolver uma súmula ou uma OJ, uma orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, do nosso TST. E eu sempre digo para vocês, não é de hoje, súmulas e OJs não caem, súmulas e OJs despencam em prova, inadmissível você ir para o exame de ordem sem conhecer as principais súmulas e OJs do TST. É por isso, vou até já fazer um parênteses aqui na nossa aula, no nosso comentário, que eu tenho um e-book atualizadíssimo com as súmulas, com as OJs do TST, que é um presente meu. Eu vou te dar esse e-book, é só você me chamar lá via direct, me segue no meu Instagram, no arroba prof.renzete, me chama via direct, me pede esse e-book que eu vou mandar ele para você. É presente do RR para você, especialmente na sua preparação para o exame de ordem. Bom, vamos então encontrar a assertiva correta e comentar o que nos interessa, é lógico, vamos lá. Letra A diz, caso comprove que de fato é doméstico, Renato conseguirá retificação da carteira de trabalho, pois as anotações nela lançadas têm presunção relativa. Esse é o gabarito. Meu objetivo não foi vir aqui dar o gabarito, não. Só marcando já com você que esse é o gabarito, vou corrigir com você as demais e vou te explicar porque a letra A está correta. Vamos para a letra B de bola. Letra B diz, somente o salário poderia ser objeto de demanda judicial, para se comprovar que o empregado recebia valor superior ao anotado, sendo que a alteração na função não é prevista e a demanda não terá sucesso. Somente salário? Somente salário não. Eu também vou falar em relação à retificação. Lógico, se ele era empregado doméstico, ele não era operador de máquina, tem que retificar também a função do Renato. Então não é só a questão envolvendo o salário especificamente. Lógico que não. Também, mas não só essa. Letra C. Letra D. Renato não terá sucesso na sua reclamação trabalhista, porque a anotação feita na carteira de trabalho tem presunção absoluta. Não, claro que não. O que for anotado na CTPS do empregado não gera uma presunção absoluta, mas sim uma presunção relativa, uma presunção iuristantum, como diz o próprio TST. Aqui a prova cobrou a súmula 12 do TST. Vamos lá, vamos só recordar primeiramente que até chegar na súmula 12 do TST, que foi o gabarito. Vamos lembrar, eu tenho que anotar a carteira de trabalho do empregado? Tem, tem que anotar a carteira de trabalho do empregado. Acabou, não se discute isso. O que está dizendo aqui é o seguinte, o que está anotado na carteira de trabalho gera uma presunção absoluta. Eu anotei lá que o seu salário, por exemplo, é de R$ 2.000, mas você consegue comprovar que eu te dou mais R$ 1.000 por fora todo dia 20. Então, na verdade, o seu salário não é de R$ 2.000, o seu salário é de R$ 3.000. Ora, mas na carteira está R$ 2.000, tudo bem, mas o que está anotado na carteira de trabalho, embora seja uma prova, gera presunção relativa de veracidade, não gera uma presunção absoluta. Isso quer dizer que pode ser derrubado por todos os meios de prova em direito admitido. Então, aqui especificamente, a questão nem precisava. Vou te mostrar que eu não precisava, mas calma aí. A questão cobrou a súmula 12 do TST, súmula que a gente comenta lá no início das nossas aulas, lá no Complexo de Renato Saraiva, a gente tem o nosso curso de OAB completasso para você, eu sempre falo isso junto com o professor Renato, a gente bate muito nessas súmulas. Então, você vê isso lá. Vamos lá para a súmula 12 do TST. Olha lá. As anotações apostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção Yuri at the Yuri. O que quer dizer presunção Yuri at the Yuri? Tem que saber latim? É bom saber. Só gravar. Presunção absoluta, não gera, mas sim yuristanto, mas sim uma presunção relativa de veracidade. Não absoluta, mas uma presunção relativa de veracidade. Súmula 12 do TST é o gabarito, gabarito letra A. Por isso que a questão dizia, segundo entendimento consolidado do TST. Então, quem conhece as súmulas, quem conhece os OJs, sai na frente na primeira fase do exame de ordem e garante as questões de trabalho e de processo de trabalho. Mas atenção, você que já viu a malícia na questão logo, pensou, nem precisava de súmula, não é isso? Não, não precisava. Você nem sequer precisava saber da existência dessa súmula se você tivesse já preso no seu conhecimento um princípio do direito do trabalho. Os princípios, embora não sejam cobrados diretamente na primeira fase do exame de ordem, eles podem vir de forma implícita, está aqui, que foi o princípio da primazia da realidade. Se você lembrasse que a verdade real, a verdade dos fatos, sempre prevalece sobre a verdade formal, a meramente documental, você aplicando o princípio da primazia da realidade, chegava no gabarito. Porque você ia pensar o seguinte, o que anotou na carteira de trabalho, tudo bem, é uma verdade documental, mas qual é a verdade dos fatos? A verdade dos fatos, a verdade dos fatos, fática, prevalece sobre a forma aqui no direito do trabalho. A verdade é X, não que está escrito na carteira que é Y. Então, gabarito, letra A, reforçando, súmula 12, TST, ou para quem preferir aí, para lembrar, princípio da primazia da realidade. Se você quiser começar do zero, do zero mesmo, está direito do trabalho comigo, eu tenho um curso, um módulo completasso para isso, tanto para o concurso público, exame de ordem, então você é meu convidado especial, meu convidado VIP, para o nosso Começando do Zero, Direito do Trabalho. Esse curso é completasso, é um curso com mais de 25 horas, 77 aulas, onde eu bato de todos os temas mais cobrados no exame de ordem, concurso público também, enfim. Então, você vai ter a teoria, tem questões bônus para vocês treinarem também, é bem interessante. Então, pega aí o seu celular, já bota a sua telinha aí, para você ir direto no nosso QR Code, porque eu tenho uma surpresa para você. Então, você quer acessar esse QR Code agora, nesse momento, para o nosso Começando do Zero, Direito do Trabalho, para você fechar, gabaritar a prova de direito do trabalho, eu vou te dar 80, eu disse 80% de desconto nesse módulo, Começando do Zero, Direito do Trabalho. Mais uma vez na telinha lá, tempo limitado, tem que correr lá, só mirar aí a sua tela, né, a sua câmera, que vai entrar direto no QR Code, tem que preencher nada, diretaço para o nosso site, lá no Aprenda, para você começar comigo do zero, para fechar, para gabaritar as questões de direito do trabalho. Conta comigo o que você precisar, eu volto a qualquer momento, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele likezinho, lógico, né, mostra o que está com a gente, ativa o sininho, também precisa receber todos os vídeos, todas as notícias, tudo o que acontece aí, porque a gente sempre tem novidade muito boa para vocês. Bons estudos, sempre avante, e nunca se esqueça do nosso lema, trabalho não é trabalho, te vejo na segunda fase, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho